Mas agora a gente vai se chamar a Samuel. Samuel, acabamos de publicar um vídeo seu muito bom. Eu estou falando com o Samuel Gomes, advogado, documentarista de assuntos institucionais aqui do Duplo Expresso. Samuel, eu queria saber como é que nós vamos impedir esse roubo de galinha, né? Porque ladrão de galinha, sim, age na madrugada, sorrateiramente. A Globo distrai e os caras vão lá e tentam roubar, simplesmente, 20 bilhões de barris de petróleo. Samuel, que negócio é esse aí, Samuel? Boa tarde, Romulus. Boa tarde, Wellington, companheiro Luiz Moreira, se ele estiver por aí. Eu vi que o Paulão parece que passou por aí, né? Deu uma olhada rápida e ele estava falando. Pois é, Romulus. Eu, Wellington, eu acho que agora, se há uma coisa que os políticos nacionalistas têm a obrigação de fazer, os candidatos a presidente da República em especial, é parar sua campanha, se dirigir à Brasília, se concentrar no Congresso Nacional. Estou falando do Ciro Gomes, estou falando da Manuela, do Boulos. tem que chamar essa Marina, ainda que não venha, tem que chamar-se Bolsonaro, ainda que não venha, que é brabo para dizer que não vai ter um centímetro de terra para índio e para quilombola, mas é uma dama da noite com os interesses norte-americanos. Está na hora que o seu Bolsonaro mostrar de que lado ele está. Eu acho que os candidatos a presidente da República têm que ser convocados pelas forças políticas para pararem a sua campanha, pararem de fazer live e se dirigir à Brasília. Tomar o Congresso Nacional e cada um mostrar o peso que tem. Andar pelos corredores, chamar os deputados, expor a sua posição, fazer valer, entrar no processo de guerra. porque não dá para a gente ficar fazendo campanha, um para cada lado, cada um dizendo, desenhando um programa e desenvolvendo uma estratégia e fazendo palestras e fazendo guerrilha no WhatsApp, etc. E o país sendo levado embora. Nas nossas barbas. Eu terminei de falar com o senador Requião antes de entrar aqui no ar. O Requião é o presidente de duas frentes. A Frente Nacionalista e a Frente em Defesa da Petrobrás. Eu sou secretário executivo da Frente em Defesa da Petrobrás. Eu hoje liguei para o presidente Lupe do PDT. Fiz uma brincadeira com ele. Disse, presidente Lupe, o Brizola veio a mim em sonho. E disse, eu estou tentando conversar com o Lupe, mas ele está muito ocupado em compor palanques estaduais e ele não tem observado que eu quero falar com ele. Então, Samuel, vai e diga para o Lupe o seguinte. Lupe, você é o Brizola, você sou eu encarnado. Então, eu peço que você convoque na sede do PDT Nacional uma reunião de emergência de salvação nacional, que é o que eu faria se estivesse aí vivo, em carne. Convoque o PSB, porque eu sei que o Arraiz, se estivesse vivo, estaria comigo. Convoque o que sobrou do MDB, porque eu sei que o Luiz Guimarães estaria comigo. Convoque os comunistas, porque eu sei que o Prestes, se vivo, estaria comigo. E faça alguma coisa em defesa do país. Mas, neste momento, não adianta ficar desenhando estratégia eleitoral enquanto o país está sendo levado nas barbas e via Globo distrai o povo com a Copa do Mundo. Eu não torço contra o Brasil. Tenho até uma camisa amarelinha, assisti o jogo aqui num restaurante perto da minha casa. Olha, não vou dizer que foi bom o Brasil empatar, mas talvez o empate seja bom, porque a vitória talvez desse um certo furor de extração. Então, a hora é agora. Eu acho que a CUT, que a FUP, que as centrais sindicais têm que irem todas para Brasília, que as bases dos partidos devem exigir das suas direções que se dirigam à Brasília, se concentrem num partido, num local, concentrem toda a sua capacidade de comunicação, toda a sua capacidade de mobilização e digam para o Brasil que o país está sendo roubado, levado embora nas nossas barbas. É o que eu acho que nós podemos fazer nesse momento. Eu penso que a Frente, em defesa da soberania, que o Requião preside, cumprirá esse papel. Eu, pelo menos, fiz a ele essa sugestão agora. E fiz essa sugestão ao Lupe. Vou fazer ao Siqueira do PCdoB, através do Rafael, me fugiu o nome do companheiro do PCdoB. Fiz chegar ao PCdoB, vou fazer chegar ao PCdoB, através da Vanessa Garzotin. É o que nos cabe fazer. O Duplo Expresso assumiu um papel importante. Essa hora é isso mesmo. É tocar trombeta porque estão levando o nosso país. Não é hora de fazer de conta que tudo está funcionando normalmente. Que há um calendário eleitoral em curso. Que haverão eleições. Que agora é hora das pré-candidaturas. E agora é hora de compor os quadros de marketing. E fazer escolher as cores da campanha. E pensar nas melhores estratégias de compor os quadros estaduais. Agora é hora de salvar o Brasil. Samuel, muito obrigado por ter vindo aqui. Reforçando, inclusive, o vídeo que você fez e que nós agradecemos por ter feito lá em Brasília. Aquilo foi um vídeo que eu considero histórico. Uma convocatória mesmo, como esse seu discurso agora. Totalmente compatível com o que o Duplo Expresso defende. Nós somos nacionalistas, sobretudo. E eu espero que essas trombetas que você acabou de citar, elas não parem de tocar. Sejam como as vuvuzelas lá dos sul-africanos naquela Copa. Que em todo jogo a gente ficava ouvindo. Muito obrigado, Samuel. Vamos trabalhar muito essa semana. Se preparem. Um abraço. E quero dizer a você que esse trabalho que o Luiz Moreira está fazendo junto com vocês é fundamental. Nós teremos um governo democrático, Deus queira e o povo queira que seja para já, e o governo que chegar não vai fazer de conta que dá para tocar com essa estrutura apodrecida. As ideias do Luiz Moreira são inovadoras, são criativas, são factíveis, são fundadas na Constituição e devem ser levadas a cabo para nós reformarmos o Estado brasileiro, porque esse Estado que está aí não serve ao projeto nacional. Obrigado. Conversamos aqui com o advogado Samuel Gomes, comentarista de assuntos institucionais do Duplo Expresso. O vídeo que o Samuel fez já está postado no duploexpresso.com. Eu recomendo que você assista e compartilhe. É um momento muito delicado que o Brasil está vivendo e que a Globo está escondendo, utilizando a Copa do Mundo para que você, em frente à televisão, seja roubado. Voltamos agora com o professor, o jurista Luiz Moreira, que está comentando aqui alterações constitucionais na Organização do Estado.